Em Arasatuba, a greve dos caminhoneiros ganhou apoio também da associação comercial, viu? Ontem, várias lojas fecharam as portas mais cedo para apoiar a manifestação. A carreata partiu do posto onde os caminhoneiros estão parados desde o início da greve, na rodovia Marechal Rondon, em Arasatuba. De lá, eles passaram pelas ruas da cidade. A primeira parada foi no centro, onde o grupo era esperado por outros caminhoneiros. É a única maneira de tentar mudar esse país, não tem outro jeito, entendeu? Infelizmente, nós não temos mais o que fazer, nós não temos como sair mais na estrada para trabalhar. A carreata também contou com o apoio da associação comercial de Arasatuba. Estamos apoiando esse manifesto dos caminhoneiros porque é uma causa justa, não só deles, mas de toda a classe, porque ninguém aguenta mais tantos impostos a troco de nada. De acordo com a polícia militar, a manifestação reuniu cerca de mil pessoas no centro. Diversos moradores e colaboradores do comércio vieram apoiar os caminhoneiros. A gente quer uma mudança no país, porque senão a gente não tem mais como trabalhar, né? Só para pagar imposto não dá. Nós é do movimento combustível preço justo e estamos apoiando os caminhoneiros na cidade de Arasatuba. A olhada faz a força, né? Centenas de moradores também compareceram ao tiro de guerra em apoio aos caminhoneiros. Eu vim para estar ajudando aqui também, por causa que a causa dos caminhoneiros é a causa de todo mundo, entendeu? De acordo com os caminhoneiros, a categoria não aceitou as medidas anunciadas pelo governo federal. E por isso, não há previsão para o fim da greve. É uma movimentação realmente que tem ganhado força, né? O apoio popular, inclusive nas redes sociais. Mas o que tem se visto também, inclusive, é alguns movimentos políticos se infiltrando na movimentação dos caminhoneiros. Que sempre foi um movimento legítimo, que teve resultado, mas agora parte aí do movimento político está tentando pegar carona nessa força que os caminhoneiros apresentaram ter depois desses nove dias de manifestação. Aí tem que ter cuidado, viu? Aí deixa de ser, então, uma reivindicação realmente legítima do povo e passa a ser uma reivindicação política. Aí que mora o perigo. Começa aí a ter visões intervencionistas, começam a ter aí outros apelos que não fazem parte da pauta dos caminhoneiros. Que esses, sim, deixaram de trabalhar, deixaram suas famílias em casa, estão caminhões parados em rodovias ou em outros pontos de concentração em busca de melhores condições. O problema é quando tem essas pessoas travestidas de caminhoneiros que acabam se infiltrando, e isso não pode acontecer. Os próprios caminhoneiros não podem deixar que esses grupos infiltrados acabem entrando, viu? Então tem que ficar em alerta. Algumas associações, inclusive, algumas organizações aí de liderança de caminhoneiros, inclusive denunciaram casos em outras partes do Brasil, inclusive em Brasília, por conta desses movimentos políticos que aos poucos estão aí tentando se infiltrar e tentam ganhar força junto com os caminhoneiros. Por enquanto, na região, a gente vê que o discurso aos pouquinhos começa a mudar. Ontem, inclusive, nessa manifestação de Arasatuba, a gente observava alguns discursos mais aclamados, mais acalorados de pessoas que não fazem parte do movimento dos caminhoneiros. Então, vamos com calma, vamos com tranquilidade. Os caminhoneiros continuam se manifestando, continuam meio buscando melhores condições, mas a gente não pode mudar e não a cara do movimento, que tem sido um movimento bastante vitorioso. Então, vamos lá.